Olá, bom dia. A partir de agora você acompanha aqui pela NBR as informações da proposta de emenda à Constituição da nova Previdência. O governo concluiu o texto da PEC e o presidente Jair Bolsonaro entregou a proposta agora há pouco ao Congresso Nacional. Eu vou conversar com as repórteres que acompanham esse assunto aqui em Brasília. Luciana Colares de Holanda está no Congresso, Márcia Fernandes no Ministério da Economia e Cleide Lopes no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Nós vamos começar pelo Congresso. Luciana, bom dia para você. Olá, Roberto. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do governo federal. Eu estou no Congresso Nacional, onde o presidente Jair Bolsonaro estava até agora há pouco. Ele veio para apresentar a proposta de emenda à Constituição da nova Previdência. Jair Bolsonaro foi bem pontual, chegou às nove e meia como estava previsto e foi recebido pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles passaram exatamente aqui onde nós estamos, no Salão Verde, e foram direto para a presidência da Câmara dos Deputados. Ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, a nova Previdência vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade do projeto. Depois, ela tem que ser analisada por uma comissão especial e só então ela segue para votação em plenário. Na votação em plenário, por ser uma mudança na Constituição, ela precisa de votos de 308 dos 513 deputados em duas votações. E só depois ela pode seguir para votação no Senado. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações. Roberto? Tá certo, Luciana. Muito obrigado pelas informações. E nós vamos agora ao Ministério da Economia. A equipe do governo vai apresentar o texto à imprensa. Não é isso, Márcia? Bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou no Ministério da Economia, onde daqui a pouquinho a equipe econômica vai apresentar os secretários ligados à parte de Previdência do Ministério da Economia. Vão apresentar como que fica, vão detalhar como fica essa nova proposta, essa nova Previdência. Por aqui os jornalistas já chegaram, estão todos aguardando que a qualquer momento essas informações vão ser repassadas para os jornalistas e depois esses secretários, esses técnicos vão conversar com a imprensa por aqui. Olha, e foi mais de um mês de articulações, tanto na parte de economia, quanto da equipe econômica, quanto da equipe política, para chegar a uma proposta final da reforma da Previdência. E ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele comentou na frente parlamentar da agropecuária que a reforma da Previdência, ela é fundamental. As reformas, de forma geral, são fundamentais para o país deslanchar, para o país seguir em frente. E, como já foi divulgado pela equipe econômica, alguns detalhes dessa reforma. 65 anos como idade mínima para os homens, 62 para as mulheres, 12 anos de transição. Além disso, eles também falaram que a questão, que vários setores devem ser englobados nessa reforma. Fala-se sobre como deve ser a aposentadoria dos policiais, dos professores, dos trabalhadores rurais. Esses detalhes, eles devem ser divulgados aqui daqui a pouco. E lembrando que o governo federal colocou essa como uma pauta prioritária em relação à economia, exatamente em relação, por causa do rombo da Previdência, que foi estimado ano passado em 290 bilhões de reais. Voltamos com você, Roberto. Tá certo, Márcia. A gente volta a falar depois. Obrigado, por enquanto, pelas informações. E agora nós vamos conversar com a repórter Cleide Lopes, porque o ministro da Economia tem uma agenda com governadores. Olá, Cleide. Bom dia. Oi, Roberto. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TVNBR. Bem, Roberto, daqui a pouco, às 10h30 da manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do Fórum de Governadores, aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Participam os 27 governadores eleitos para o mandato 2019 a 2022. A proposta da nova Previdência está entre as várias pautas desse encontro, que vai discutir também outros assuntos na área de economia e também demandas específicas dos estados. Além do ministro, Paulo Guedes, participa também do Fórum, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Esse é o terceiro encontro de governadores. O primeiro aconteceu em novembro de 2018 e o segundo, em dezembro, antes da posse. Nas reuniões anteriores, o Pacto Federativo, a Previdência e questões de segurança pública foram alguns dos temas discutidos. O ministro Guedes vem afirmando que os estados estão dispostos a apoiar a nova Previdência. Lembrando que os governadores têm influência nas bancadas estaduais no Congresso. E eles demonstram que estão comprometidos com o voto favorável à nova Previdência, na forma como foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Roberto. Tá certo. Obrigado, Cleide. Obrigado, Márcio. Obrigado, Luciana. A gente continua acompanhando com vocês tudo sobre a nova Previdência. Qualquer novidade, chama a gente aqui no estúdio. Está bem? Obrigado. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta terça-feira, durante cerimônia da Frente Parlamentar da Agropecuária, a importância das reformas para o Brasil. Para isso, ele afirmou contar com uma equipe que trabalha em busca de soluções para o país. Em evento de posse da Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do vice Hamilton Mourão e de ministros, defendeu a pauta de reformas econômicas para o desenvolvimento do país. Nós precisamos das reformas. O Brasil só poderá andar para a frente de verdade se aprovarmos essas reformas. Logicamente, essa reforma não é minha, não é do Paulo Guedes, é do Brasil. A Frente Parlamentar agora terá o comando do deputado Alceu Moreira. E para apoiar o crescimento do setor, o presidente Jair Bolsonaro destacou o papel do governo. Temos um ministério que os ministros falam entre si, que buscam soluções e que se empenham para que vocês, o melhor, todos no Brasil, possam realmente sonhar com os dias que nós merecemos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu a desburocratização para o setor e disse que o Brasil ainda é referência em produção no campo. Nós conseguimos mandar alimentos para mais de 162 países. Hoje, a agropecuária brasileira incomoda o mundo, incomoda pela nossa eficiência. O presidente Jair Bolsonaro tem feito e tem falado sempre que nós precisamos desburocratizar, simplificar todas as ações. E é isso que nós, ministros do seu governo, vemos fazendo nesses dois meses. A Frente Parlamentar Agropecuária reúne mais de 260 integrantes, entre deputados e senadores, sendo uma das mais atuantes no Congresso Nacional. A nova Previdência é considerada pelo governo essencial para ajustar as contas públicas. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o sistema atual, além de aumentar o rombo da Previdência a cada ano, é também, nas palavras dele, uma fábrica de desigualdades. A prioridade do governo na área econômica foi definida pelo presidente Jair Bolsonaro durante o discurso de posse no Congresso Nacional. Realizaremos reformas estruturantes, que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. A reforma da Previdência é a principal aposta do governo para ajustar as contas públicas. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem-sucedido esse enfrentamento, há dois meses, três meses, à nossa frente, nós temos dez anos de crescimento sustentável pela frente. Além de tirar as contas do vermelho, outra meta da reforma, segundo o ministro, é acabar com privilégios. O sistema atual é uma fábrica de desigualdades, ele perpetua privilégios, ele transfere renda de pobre para favorecidos. Então, no sistema novo que nós estamos... no sistema novo, não, na correção desse sistema que está aí, um político vai se aposentar igualzinho um de vocês. O jornalista vai ter a mesma aposentadoria de um político, vai ser igualzinho lá no final. O texto final da reforma da Previdência é resultado de muita negociação entre a equipe econômica, os governadores dos estados brasileiros e a base do governo no Congresso Nacional. A palavra final foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro antes da proposta de emenda à Constituição ser enviada para aprovação na Câmara e no Senado. Depois de uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres e uma transição de 12 anos. Essa reforma que nós encaminhamos, ela não está mexendo em nada de trabalhismo, em direito de trabalho, não está mexendo em absolutamente nada. Ela está olhando para o aspecto financeiro e abrindo a porta para que exatamente no fórum adequado, que é o Congresso brasileiro, essas perspectivas futuras possam ser trabalhadas. Ao chegar à Câmara dos Deputados, a proposta da reforma da Previdência vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade do projeto. Depois, tem de ser analisada por uma comissão especial, para então seguir para a votação em plenário. Por se tratar de uma mudança na Constituição, para ser aprovada, precisará dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em duas votações. Só então poderá seguir para o Senado. Aqui estamos todos nós, o Senado, especialmente a Câmara, aguardando o texto principal, o texto verdadeiro que vai ser discutido na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. Essa é a obrigação do Parlamento de discutir, debater e apresentar, ouvindo a sociedade democraticamente, uma proposta para o Brasil. Para esse economista especializado em Previdência, a reforma trará bons resultados para a economia brasileira. O que vai acontecer no Brasil é um grande ganho de confiança na economia brasileira. Porque um grande ponto do orçamento está sendo um grande gargalo do orçamento, um grande desafio do orçamento está sendo vencido. Tem outros para ser vencido, mas o maior deles está sendo vencido. Imediatamente os investidores vão olhar o Brasil com uma qualidade de investimento muito melhor. O prêmio de risco do Brasil vai melhorar. As condições de juros e taxa de juros no Brasil vão ficar mais sustentáveis no tempo. A taxa de juros vai se manter mais baixa no tempo. Os investimentos vão aumentar, o emprego vai crescer. Então tem um efeito positivo sobre a atividade econômica que não é nada desprezível. E tem um efeito positivo sobre as contas públicas, que ao longo do tempo vão se tornar mais administráveis. Porque hoje a conta pública no Brasil é praticamente inadministrável. Nós estamos administrando todos os anos rombos fiscais. É isso que o Brasil está fazendo. E por isso que nós estamos tão perdidos no crescimento econômico. O especialista em Previdência da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Oland, que acabamos de ver na reportagem, explica também três motivos para mudar as regras da Previdência. A primeira delas é que a despesa com a Previdência no orçamento da União está em torno de 60% de todo o orçamento. Ela já consome mais da metade do orçamento da União. E essa despesa vai crescer no tempo, inexoravelmente. E nós vamos ter necessidade de fazer outras reformas para poder caber outras despesas. como despesas de crescimento da despesa com a saúde, com mobilidade urbana, com investimento da infraestrutura, bem-estar social em geral para a sociedade. O segundo motivo é o envelhecimento populacional. O Brasil já está em processo acelerado de envelhecimento populacional. A população em idade ativa cada vez mais é menor em relação à idade inativa. Ou seja, cada vez mais seremos menos contribuintes e mais dependentes dos contribuintes ao longo do tempo. Então, nós não teremos condições de bancar isso. Hoje, para você ter uma ideia, o Brasil tem 18 a 19 milhões de brasileiros com 65 anos de idade ou mais. Em 2060, seremos quase 60 milhões de brasileiros com 65 anos ou mais, demandando Previdência, demandando saúde, entre outros. Então, o terceiro ponto que é importante, e a sociedade precisa entender isso, é que os critérios, digamos, de acessibilidade ou de elegibilidade a obter um benefício previdenciário no Brasil são relativamente generosos em comparação com o resto do mundo. Já é comum no resto do mundo a aposentadoria por idade. As pessoas não se aposentam de forma precoce, como é no Brasil, aos 52, 55. No resto do mundo hoje, países desenvolvidos em várias economias emergentes, já se aposentam com 65 anos de idade. A idade é fundamental. Até porque a expectativa de vida está aumentando, a sobrevida da população está aumentando, a população está vivendo muito mais, ela está contribuindo um tanto e está vivendo muito mais do que contribui. Essa conta não fecha no tempo. Bom, e nós vamos voltar agora ao Ministério da Economia, onde daqui a pouco a equipe econômica apresenta o texto da proposta de emenda à Constituição da Nova Previdência. Oi, Márcia, como é que estão as coisas por aí? Oi, Roberto. Olha, por aqui muita expectativa entre os jornalistas, porque a qualquer momento deve ser divulgado no site do Ministério da Economia os dados de como fica essa nova previdência. E a questão do governo federal em relação à importância dessa nova previdência é inclusive em relação a como que fica o equilíbrio das contas públicas daqui para frente, porque há uma estimativa do IBGE que em 2060, a média de idade da população, 73 milhões de pessoas vão ser idosas no país. Então, é uma questão de equilíbrio das contas públicas. Isso significa um terço da população estimada em 2060. E, como o ministro Paulo Guedes já havia mencionado, a expectativa é que tenha uma economia de R$ 1 trilhão dentro de 10 anos com essa nova previdência entrando em vigor. Agora, falando um pouquinho sobre o Congresso Nacional, essa proposta é apresentada aqui, foi já entregue no Congresso Nacional e começa a tramitação por lá. Olha, eu estive lá ontem acompanhando a entrega do pacote anticrime pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e ele falou que a relação entre o governo federal e o legislativo está mais próxima e que eles querem que tenha um diálogo, que seja mantido um diálogo tranquilo com os parlamentares. Eu volto a qualquer momento com mais informações sobre como que fica a nova previdência. Voltamos com você, Roberto. Tá certo, Márcia. Muito obrigado. E a gente vai voltar agora para o Congresso Nacional, onde está a repórter Luciana Colares, de Holanda. Agora há pouco, o presidente esteve aí, foi recebido pelos chefes das casas legislativas, já fez aí a entrega da proposta e já deixou o Congresso. É isso mesmo, Luciana? Olá, Roberto. Bom dia de novo para você. Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do governo federal. Eu estou aqui no Salão Verde do Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro já foi embora daqui. Ele não passou por aqui, só passou na entrada. Ele chegou por aqui às nove e meia da manhã, bem pontual. Esse era o horário previsto para que ele viesse a apresentar aos parlamentares a proposta de emenda à Constituição da nova previdência. Jair Bolsonaro foi recebido pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao chegar aqui na Câmara dos Deputados, a nova previdência vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a constitucionalidade do projeto. Depois, o texto tem que passar por uma comissão especial para então seguir para a votação em plenário. E por se tratar de uma mudança na Constituição, é necessário que haja votos de 308 dos 513 deputados em duas votações, para só então seguir para o Senado. Nós continuamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Roberto? Isso mesmo, Luciana. Obrigado. Por enquanto, a gente volta a falar. Bem, e nós temos as imagens da chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Nós vamos mostrar para vocês aqui o momento em que o presidente Jair Bolsonaro é recebido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Lembrando a quem não é de Brasília, quem não conhece Brasília, que os poderes estão muito próximos, ali na Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, pelo Executivo, e o Congresso Nacional, realmente bastante próximo. O presidente foi pontual, como colocou a nossa repórter Luciana Colares, às 9h30 ele chegou ao Congresso para fazer a entrega desta proposta da nova Previdência. Como a própria Luciana já nos explicou, em se tratando de uma emenda à Constituição, essa proposta precisa ser recebida pela Câmara dos Deputados, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, para depois ser analisada por uma comissão especial. Após toda essa análise da proposta, será colocada, então, em votação. E, para que haja realmente a aprovação da proposta e, portanto, a emenda à Constituição, é necessário o voto de 308 dos 513 deputados que constituem a Câmara, em duas votações. São imagens recuperadas da chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, no momento em que ele faz a entrega da proposta da nova Previdência aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. São imagens da TV NBR que você acompanha, mostrando este momento da TV Câmara, cedidas pela TV Câmara, do momento em que o presidente Jair Bolsonaro faz, portanto, a entrega deste documento. Bom, e daqui a pouco a gente volta ao vivo com a apresentação da proposta de emenda à Constituição da nova Previdência. O presidente Jair Bolsonaro entregou a proposta, como nós vimos, ao Congresso Nacional agora há pouco. A gente volta já, já. Continue com a gente. Tchau. 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 Tchau.